Um psiquiatra experiente, ele olha para uma pessoa e pelo desalinho dos seus cabelos ou pelos sapatos, às vezes até pela contração facial, ele pode diagnosticar. Então, por que aquela pessoa ali, você bate o olho e sem ser psiquiatra, você olha e isso, a pessoa é maluca, por que ela é maluca? Olha o que ela inventou no cabelo ali, aquelas coisas. Não, mas não será uma pessoa que está numa dessas tribos, que tem os cabelos assim? Não, não estou falando disso, estou falando daquela pessoa que realmente está muito tradicionalmente, permanentemente, sistematicamente desalinhada. Você consegue colocá-la em um nicho de julgamento. Uma amiga minha diz, não pode julgar. E eu respondo para ela, julgar pode, não pode é condenar. Porque julgar não tem como não julgar. Você olha para uma pessoa, você já fez o julgamento. Você bate o olho, eu já contei uma vez aqui, e não custa recontar, que quando uma pessoa vai fazer entrevista para emprego, numa empresa, tem alguém que vai fazer essa entrevista e vai decidir se essa pessoa tem perfil para aquela profissão ou não tem. Ela vai fazer uma porção de perguntas, vai conversar, o candidato vai preencher formulários, vai enviar currículum, vai enviar diplomas, comprovantes e tal. O que é que realmente determina se essa pessoa vai entrar ou não vai entrar para a empresa? É o momento em que ela abriu a porta e disse boa tarde. O próprio examinador, que vai ter que decidir fazer a seleção do pessoal, ele mesmo não sabe. Mas na hora em que a pessoa disse boa tarde, ali ele já decidiu. Subconscientemente, ele já decidiu se essa pessoa entra ou não entra. Então, se duas pessoas derem a mesma resposta, esta entra, esta não entra. Por quê? Quando ela entrou ali, que abriu a porta, a nossa mente escaneou essa pessoa e analisou mais de cinco mil fatores instantaneamente. Pronto, já está. E que fatores são esses? É o cabelo, é a postura, a atitude, é a fisionomia, é o tom da voz, é o volume da voz, é a segurança, é o sapato, é uma porção de coisas, cinco mil elementos, cinco mil coisas que a mente humana analisa quando vê uma pessoa pela primeira vez, qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, é um julgamento, não deixa de ser um julgamento. E quando nós queremos estar ajustados, bem ajustados, num grupo, nós tendemos a nos comportar, vestir, pentear-nos de acordo com os valores daquele grupo. Você imagine uma pessoa em um ambiente muito estrito, moralista, puritano, e essa pessoa chega toda pintada, uma maquiagem pesada e muitas joias, aquelas unhas vermelhas. Não adianta ela dizer, mas eu sou uma pessoa do bem, eu tenho boas intenções, não adianta. Ela chegou ali com uma imagem que não é do grupo. Vocês viram isso num filme, cujo nome não me lembro agora, que é de uma escritora branca escrevendo sobre empregadas negras em 1950, década de 50. Como é o nome do filme? Ah, em português deu histórias cruzadas, exatamente. E você se lembra que tinha uma figura assim? Uma loirosa, com roupa justa, com unhas pintadonas, e as outras senhoras todas se escondiam dela dentro de casa para que ela não visse que tinha pessoas ali dentro. Então, o ser humano precisa saber em que grupo está e comportar-se de acordo com aquele grupo. Ela não é obrigada a se reprimir. Ela gosta do grupo, ela tenta se ajustar. Não gosta, faça como quiser, mas tem que saber que o grupo vai rejeitar. Isso em qualquer profissão, em qualquer religião, em qualquer time de futebol. Ou seja, não, mas eu quero pôr a camisa do outro time, não tenho direito de pôr dentro do seu time. Você está sendo provocativa, não está respeitando as pessoas do seu time, vai criar inimizades. Não vou entrar em pormenores, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Você vai a uma loja, tem uma funcionária no caixa, com as unhas de um determinado tipo de pintura de unhas. Você olha ela atendendo e você já sabe. E ela veio daquele grupo ali. Como é que ela conseguiu trabalhar nessa loja? O dono da loja quis fazer economia, quis uma pessoa mal preparada e para pagar menos. Você já faz todos esses julgamentos. Você não está censurando por ela usar aquele esmalte, mas você está analisando, é inevitável. É inevitável.